E ae pessoal, aqui quem fala é o Hawkeye666 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui de Megabits Punch. Bom, esse jogo a gente tinha gravado faz tempo no canal e ele atualizou algumas vezes aí e eu não vi, mas eu tinha pegado ele pirata naquela época e eu peguei ele original no tempo que ele estava na promoção. E bom, esse vídeo aqui não é para fazer as missões convencionais, que normalmente se faz na gameplay, que eu já zerei ele. Então, hoje, eu vou ensinar como pegar a Legendary Goon, que é a Beat Punch, que é a arma que faz Beat the King. É tipo um Mega Soko. É o Mega Soko daquele Boss que a gente enfrentou quando a gente estava na série antiga, que eu estava mostrando só os Boss, que as batalhas estavam sendo chatas. Se vocês não quisessem, eu ia mostrar só os Boss mesmo, mas como atualizou e eu peguei o original porque estava barato, realmente estava barato. Eu vou mostrar aqui a minha configuração aqui do personagem. Eu posso usar a Perna Rápida ou esse teleporte aqui. Eu vou usar a Perna Rápida, que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu uso aqui as partes. Essa daqui é toda a minha configuração aqui do jogo. Eu estou usando a Cabeça para aumentar meu dano. Estou usando o Corpo para dar aquele teleporte. Aquele não vai ser útil porque eu vou usar a Perna Rápida. Estou usando a Pelvis para fazer ele dar um pulo a mais. Uma das pernas está com proteção, a outra está com aquele dash. Estou usando uma Asa Simples. A Metralhadora, a Melhor Metralhadora, que é a Minigun. E a Mega Punch, que é o item que a gente vai atrás agora. Bom, depois que você vai na fase do Egito, você vai liberar essa tela aqui. Ou depois que você zerar. Parece que eu não lembro de ter visto isso. Mas bem, você vai entrar aqui e vai ter muito Nego Forte. Beleza. E o cara lá embaixo. Bom, a Mega Punch vai funcionar. Ela dá um super WASH. Bom, para você pegar a Mega Punch, você vai ter que matar todos os inimigos que está. Não vai achando que é muito fácil. Por causa que esses inimigos, eles têm uma vida como se fosse um personagem normal. Então, eles têm muito high power. Mas não vai achar muito, eles dão muito bem. Então, por eles terem maior quantidade, vocês têm que tomar muito cuidado. Bom, a Pancha aqui, que vocês vão conseguir, que é esse bração aqui, ele tem uma habilidade muito foda. E ele aumenta drasticamente o dano que você vai salvar, então. Só estou achando que eles nerfaram um pouquinho a perna. Porque eu gostava muito da perna antes. E ela não está tão overfaller quanto era antigamente. Paralho. Tá, vou atrair eles para cá. Não, não. Não, não se lua, hein? Não é? Não é, então. Matei Você tem que matar todos os inimigos desse estágio Pra você liberar uma parte secreta Aqui também você encontra uma cor secreta Vou mostrar até onde que ela fica Ai caramba, isso aqui me deu muito bem Quase empacota graças a esse idiota Ah não, ele só vai ficar nisso Nossa, ainda bem que ele é burro No entanto Beleza Só que estamos agora com um dano muito alto E provavelmente a gente vai perder uma das nossas 3 vidas A gente sempre vai chegar com 3 vidas Então Eu acho que não dá pra você conseguir mais de 3 vidas nessa tela Por causa que ela não tem caixa Então Vai ter que ser na cagada mesmo Na raça e na coragem Porque é Agora é fome Morri Tá, perdi uma das 3 vidas Tenho duas E ainda falta inimigo para caralho Bom, vou matar esse daqui Olha o filho da puta Vai arregar mesmo Vem cá Olha o filho da puta Vem cá Tá, mata ele Mais um Ah, tá aqui Ele fica arregando Foda isso E eles estão muito protegidos Faz questão com esse chapéuzinho Que é o nosso defesa Droga E matando o original Você quebra o clone também Mesmo que ele não tenha tomado tanto dano Para ele extinguir sozinho Antes você mata o original O robô que ele fabrica depois Morre junto com ele Mas que porra Agora vem cá Que filho da puta Vem cá Para com essa porra Ó Beleza Conseguimos Ó Aqui vocês vão encontrar uma cor também Então já que matamos todos os bichinhos aqui Vai aparecer uma caixa Lá onde que a gente normalmente se spawna Já não tem mais nenhum inimigo E vocês vão ganhar Mega Punch Esse daqui ainda Além disso Ele vai te dar dois achievements nesse lugar O quando você visita E o quando você pega esse item A descrição dele tá aqui ó Mega Punch Devasting her Pershing Punch the link É 25 damage É uma peça legendária Ela tem um dano muito lento Mas ela pode ser aumentada Caso você aperte E coloque pra frente Você consegue dar um Um soco a mais Por exemplo Aqui ó É Acho que no gelo funciona mais É O ruim dela é que ela é muito lenta pra atacar Dá muita dor de cabeça Às vezes Quando você tá tentando usar ela Pra finalizar um inimigo Mas o bom é que quando você Por exemplo Tem inimigos Lerdos Você consegue matar ele com muita facilidade Às vezes até em um hit só Usando Essa arma Beleza Beleza E bom É Se vocês quiserem também ver Como que pega outros itens Que você realmente não encontra Com tanta facilidade Ou se quer que eu faça As missões Em busca de todas as cores Ou coisa do tipo Coloque aí nos comentários Dê like favorito Pra ver se vocês Estão gostando aí Do conteúdo que tô trazendo aí Pra mostrar Bom Eu vou lá em cima Que eu quero ver Se tem Itens novos na loja Sempre tem Inter aleatório Dessa vez Veio tudo que eu já tenho Bom Vou mostrar aqui também Como que tá Minhas coisas de cores Ó Aqui são todas as partes As partes que eu tenho Que eu fui liberando E Matando inimigos Pra conseguir Alguns vezes eu tive que comprar Porque realmente Eu não encontrava Nenhuma criatura Que dropava Alguns desses itens E as vezes você mata Uma caralhada de vezes O bicho Ele não dropa O item que você quer Ó Esse item aqui É divino Esse item aqui Faz a gente duplicar Perfeitamente O nosso personagem Muito bom Isso aqui é um socão É o que o primeiro boss tinha Padril também Bom Tem muita coisa aqui Ó Ela fica em cima Da minigun Então ela é bem Difícilzinha de conseguir Escudos Braços Passos É Apoio Isso aqui Tem muita coisa Ó Rabinho de macaco São muito bacanas Esses itens Que vão Pulo extra Deveria ter perna Que desce Pulo extra Eu achei meio ridículo Isso Não encontrei Nenhuma perna Até agora Que dá Pulo extra Tem bastante coisa Tem aqui Que porra Esse daqui Eu droguei Lá daqueles bichos Essas aqui Ó Da hora Pra caramba E bom É isso Que eu tenho De De partes As cores Eu tenho Todas essas Aqui ó Essas 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 Aqui Eu ainda Preciso Encontrar A cor Invisível Invisível Eu descobri Que ela Tá no gelo Essa aqui Que é a cor Que eu Liberei Lá Tem ainda Uma cor Que Fica Antes do Boss Antes daquele Boss grandão Eu vou ter Que matar ele Mais uma vez Pra pegar ela Mas ok Aqui são As pessoas Que eu fiz Eu tentei Reproduzir Aquele Aquela criatura Só que Deixar ele Um pouquinho Mais OP Esse daqui É o que Eu tava Usando E esse daqui É o que Eu usava Pra fazer As missões Já com Death Punch E aí ficou Até bom Mas Não tão Funcional Mas ok Fazer o que Ficou bonito Então É isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Que eu já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Com seus amigos Se você quer jogar Esse jogo Que é um dos jogos Mais da hora Que tava na promoção Não sei se ainda tá Quando eu tiver postando Esse vídeo Mas aí tava Três e pouco Três reais e pouquinho Então Tipo Velho É o dinheiro Que você compra pão Dá pra você comprar Em um jogo bacana Que tem uma caralhada De achievements E até depois Que você zera ele Ele ainda tem Muita coisa Pra fazer Vamos colecionar As 150 partes Dos personagens E as 30 cores Além de cumprir Todos os achievements E locais secretos Que tem em todas As missões Que esse jogo É muito bom Realmente Então Compensa aí Vocês comprarem Então É isso pessoal Quem gostou Já sabe Like favorito Me deixa muito contente Compartilha nas redes sociais Pra me ajudar Na divulgação E é isso O que é que falou O que é que vazou E fui O que é que